Música Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa. Vamos às manchetes. Tupan poderá receber 500 mil reais do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito para investimentos em obras viárias, sinalização e educação de trânsito. Secretaria de Saúde alerta a população para o surgimento de casos de sarampo e cobra atualização de vacinas. Rodovias da nossa região mostram redução no volume de veículos. Região Mirim ainda estuda a readequação da Zona Azul. Você vai conferir também as vagas de emprego, além da previsão do tempo. O prefeito de Tupan, Ricardo Raimundo, e o vereador Alexandre Escombate estiveram no Palácio dos Bandeirantes, onde assinaram um protocolo de intenções para que o município de Tupan seja incluído na lista de postulantes a receber recursos na ordem de 500 mil reais do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O vereador explicou em entrevista ao repórter Rogério Silva que o município precisa agora elaborar um projeto apontando as principais ações a serem implementadas para reduzir os acidentes de trânsito aqui em Tupan. As imagens são do cinegrafista Adilson Loureiro Júnior. Acompanhe. Em audiência no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito Ricardo Raimundo e o vereador Alexandre Escombate assinaram o protocolo que pode destinar a Tupan 500 mil reais, por meio do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, um programa do Governo do Estado que oferece recursos para que projetos e programas de melhorias no trânsito sejam implementados. O vereador explica a importância dos recursos que deverão vir para Tupan e como o município pode usar os recursos para oferecer maior segurança a motoristas e pedestres. Então, Rogério, eu estive em São Paulo, junto com o seu prefeito. Na ocasião, foi assassinado um protocolo de assintenção no Palácio, para que Tupan fosse incluída no Movimento Paulista do Trânsito. E esse projeto visa reduzir o número de vítimas. A gente sabe que sempre existem vítimas e esses acidentes. Então, nós buscamos isso. E, claro, teve o apoio do deputado estadual, Carlos Madalena, que tem ajudado muito Tupan. Isso aí, junto com o Luiz Carlos Mota, é também que sempre que pode estar presente. Eu tenho certeza que esse projeto, isso aí após ser, sim, muito bem elaborado pelo setor de trânsito de Tupan, será enviado até São Paulo. E esse governo do Estado, certamente, ele vai liberar essa verba para que nós possamos investir no trânsito de Tupan e, com isso, dar mais segurança. É bom frisar que essa verba tem que ser muito bem utilizada. Tanto que é um projeto técnico, foi feito estudos, existem alguns pontos críticos aqui em Tupan. E eu tenho certeza que essa verba será muito bem aplicada. E, assim, com isso, nós vamos reduzir de acidentes aqui em Tupan e, assim, claro, a número de vítimas. A Sintetran, ele fez um estudo, assim, muito aprofundado. E ele sabe aonde que Tupan precisa hoje de mais verbas. E eu tenho certeza que essa verba, muito bem aplicada, assim, no trânsito de Tupan. O Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, divulgou balanço do fluxo de veículos na nossa região. O estudo mostra uma redução nos últimos meses. Acompanhe. O fluxo de veículos permaneceu estável na rodovia com o mandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, entre os anos de 2016 e 2017. Um dos principais fatores da redução foi crise econômica, que afetou o país nos últimos meses. Segundo o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, circularam sobre a rodovia no ano de 2016, 7.364 veículos por dia. Em 2017, foram 7.396 por dia. Um aumento de 32 veículos, o que representa estabilidade. Deste total, 5.545 foram veículos de passeio e 1.851 veículos comerciais. De acordo com os números apresentados pelo órgão estadual, o volume de multas aumentou depois da instalação dos radares fixos na área de abrangência do município de Tupã. Segundo informações do DR, foram aplicados no trecho da rodovia entre os quilômetros 516 a 540, onde se situam os radares, cerca de 15 mil multas. O DR informou que no momento não possui os dados das multas aplicadas neste ano. E veja depois do intervalo, Secretaria de Saúde alerta a população para o surgimento de casos de sarampo e cobra atualização de vacinas. Voltamos já!